Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que o Kadir se declara para Mary e a pede em casamento. Mas antes do vídeo, se você gosta de assistir Fatima Gu, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Kadir vai falar com o Kerim e diz que ama Mary e que gostaria de casar com a Mary. Pergunta se o Kerim é contra. Kerim diz que faz gosto, que é ficar muito feliz se o Kadir pedisse a Mary em casamento. Kadir está nervoso em casa, ensaiando em como pedir a Mary em casamento. E o Kerim vê o Kadir falando sozinho e pergunta o que aconteceu e o Kadir diz que está apenas treinando. Fatima Gu se aproxima e pergunta se aconteceu alguma coisa, fica preocupada. E o Kadir diz, não, não, não aconteceu nada e o Kerim diz, ai, conta para ela, vai. E o Kadir diz, tá bom, o Kerim pode contar. E o Kerim diz, o Kadir vai pedir a minha mãe em casamento e a Fatima Gu fica super feliz. A fofoqueira da Mukadez ouve e corre chamar a Mary. E assim que Kadir, Kerim e Fatima Gu se dão por conta que a Mukadez ouviu, né, eles correm para falar com a Mary antes que a Mukadez conta. E a Mary chega correndo e diz, o que aconteceu a Mukadez? A Mukadez diz, ai, eu não vou estragar a surpresa, mas olha. E nisso, Kadir, Kerim e Fatima Gu se aproximam da Mary. A Mary fica preocupada e diz, o que aconteceu? E o Kadir diz, ai, acho melhor falar outro dia. E a Mukadez diz, não, fala agora, vai, fala. É uma coisa ótima. E a Mary diz, gente, o que está acontecendo? O que aconteceu? E o Kadir olha para o Kerim e o Kerim diz, mãe, o Kadir falou comigo e perguntou se eu sou a favor do casamento de vocês, mãe. O Kadir quer te pedir em casamento. Mary fica emocionada, fica muito feliz, fica sem palavras. E a Fatima Gu diz, você aceita a Mary? E a Mary diz, eu aceito. E o Kadir diz, bom, eu vou fazer o pedido, então, direitinho. Mary, você aceita casar comigo? Mary fica muito nervosa. E o Kadir diz, acho melhor ir nos jantar fora, né? E Mary corre para se arrumar, para sair para jantar a sós com o Kadir. Mary está muito feliz com o pedido de casamento. Kadir e Mary estão saindo de casa, vão para entrar no carro. Kerim e Fatima Gu, o Kadessa me corre na janela. E a Mary diz, a resposta é sim. Kadir diz, como é que é? E a Mary diz, a minha resposta para o seu pedido de casamento. É sim. Quero que você seja o meu companheiro. Kadir se emociona, beija a mão da Mary. Kadir diz, eu não consigo nem encontrar as palavras certas para expressar o meu sentimento agora. Muito obrigada. Enquanto na janela, todos estão curiosos. E a Mucadir diz, o que será que ela disse, hein? O que será que está acontecendo? E o Kerim e Fatima Gu, eu acho que a minha mãe deu a resposta para o Kadir, né? Enquanto o Kadir agradece a Mary por ter aceito o pedido de casamento. O que vocês acharam, hein, gente? Você gosta do casal Mary e Kadir? Se gosta, escreve nos comentários e clica no joinha, né, gente? Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. ! A CIDADE NO BRASIL